Em aberto pedindo bola, recebe, vai pra cima de novo, a marcação é forte do Diogo Barbosa Tenta achar ali o Tabata, botou na frente pro Bruno, bateu de pico, passa a direita do Vitor Eldes Tem o Diogo Barbosa na marcação X1, X1, X1 Levantou na área, testou a bola lá dentro Olha o testado do Borré, mano GOOOOOOOL Na marcação X1, X1, X1 Pro Bruno, bateu de pico, passa a direita do Bruno Do Vitor Eldes Tem o Diogo Barbosa na marcação X1, X1, X1 Levantou na área, testou o Borré Aí, ele é brabo na testada também, né O Borré demorou um pouco tempo, teve um tempo ali que ele demorou pra se adaptar Entregando menos do que a torcida e o investimento esperavam Mas, já caiu nas graças da torcida do Inter, né Tá dando conta do recado, fazendo gol A torta é direita, precisamos ser um travante, pô, extremamente imponente GOOOOOOOL O Jogadácio não tá data, cara É, o árbitro falou ajustado, muito ajustado, explicando isso pros jogadores, realmente ali na linha 15 meses, não são 15 dias Eu sei que tá na regra hoje, a regra pra todo mundo Mas acho que daqui a alguns anos a gente vai rir disso aí Um, anulou o milimetro Um gol será anulado Ele traz a bola pra dentro, gira, troca de direção Chama de novo o Tabata no X1 Linha de fundo, cruzamento pra trás, pro Wanderson Testou pro meio, matou na caixa Tiago Se ele busca esse gol de bicicleta, matando no peito Pô, movimento de manual Meus amigos e amigas Era só um pouquinho pro lado que era a caixa, hein Alan Patrick de prima Buscou na frente o Wanderson Pegou o Tiago Maia, já abrindo pelo lado direito Tabata de novo no X1 Cortou, bateu direito Isso, cara, Tabata tá jogando muito, mano Tu pega o Vitor Eldes Boleiro do Fluminense Subscruindo o Fábio Eita Aí o Tabata já toca no vazio Bruno Gomes, linha de fundo, levou Tocou pra trás Ela fica viva na pequena área Tocou de calcanhar Bateu na defesa Que loucura de lance O Bruno Gomes, quando ele surge no Vasco Tipo assim, ele surge como Moleque, com muita expectativa Porque ele jogou pra c... A Copa São Paulo Até então ele não era lateral, né Ele era volante Jogou pra c... A Copa São Paulo Subiu pro profissional Pô, começou a encantar jogando Tipo assim, um jogador muito técnico Pô, fazia o giro, a transição Tudo muito rápido Só que, p***, mano Ele começou a cair muito de rendimento E além de cair muito de rendimento Ele começou a ter um comportamento desequilibrado Eu lembro perfeitamente que ele é expulso Num jogo Aí ele fica fora no jogo seguinte No jogo que ele volta Ele toma dois cartões amarelos Com dois minutos do primeiro tempo Ele é expulso de novo Tá ligado? E aí, p*** A torcida começou a ficar muito puta Por causa desse comportamento dele Essa... Essa questão do psicológico Que não permitia ele performar Só que, p*** Ele teve ali os anos Pra amadurecer Ele já é um jogador muito mais pronto Hoje em dia E já é importante pra cara Nessa equipe do... Do... Do internacional Não conseguiu emendar Não, tem que parar o jogo Ô, Roger Tem que parar o jogo Pô, se que é o árbitro parar do nada Quando a bola saiu O VAR tá analisando Bola cumprida Dominou o Bernabeu Foi pra dentro Cruzamento Carimbo na defesa Põe o Bernabeu Vai sobrar pra ele, é claro GOOOOOOOL Primeiro pé no lado Segundo não Pô, também não tem como falar em azar, né, mano Sorte, azar Porque, p*** Realmente, p*** A bola desviou Sobrando pela do Borré O Fluminense f*** Deu nessa aqui Só que, mano Até então É um jogo de um time só, tá ligado Não é como se o Fluminense Estivesse tendo P*** Ah, tá atacando Ou pelo menos Tipo assim Não tá correndo risco Já tinha tido uns 5, 6 ataques perigosos do Inter Aguamone, pedra dura total, p*** É um jogador que tem isso por característica Há muito tempo não joga Mas é uma característica do Renato E também a questão da bola aérea Que ele é um exímio Tu acha que o Thiago Silva vai errar Ele transforma no ataque Olha só Cabeceador também Que bola incrível do Thiago Silva Foi pra dentro O Marquinhos puxou Vai arriscar de longe Um palaço Pega a Rocher Já entregou de boa pro Alain Patrick Vem colorado O chute pro gol Passa a direita Falta pelo lado direito O Marquinhos já entrega pro Martinelli O Fluminense vem de novo O bolão Olhou pra área Chavinha Tocou de letra P*** Finalização do Kennedy De letra Incrível E na quarta-feira Pelo Brasileirão Olha a bola espetada Pro Benham Linha de fundo Vem cruzamento Rasteiro Pra trás Quem chega Essa parte do jogo Eu já tava vendo A jogada do Inter é boa É trabalhada de pé em pé O contra-ataque Com 49 do segundo tempo Mas cara Não tem como Não comentar Lentidão Pra velocidade de reação Do Setor defensivo Do Fluminense P*** P*** A bola é achada De profundidade aqui Beleza O Bernabéi já tava Muito mais próximo dela Só que isso aqui Quando ele faz o passe Tipo assim P*** O Manuel parece um 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 navio Manobrando Pra chegar nela O Samuel Xavier Dormindo Toma Bruna Goal E bateu do jeito que deu Bernabéi na jogadinha Ela vem Ó O Bruno Bateu de perna direita Toca ali no Manuel Engana todo mundo E ela vai pra rede Manoel Cara E essa situação do Fluminense É complicada também Porque se eu não me engano O Ignacio Foi o zagueiro Que foi contratado Pra estar jogando de titular Ao lado do Thiago Silva Ele teve a lesão No joelho dele E ele tava pra voltar Só que eu acho que Tipo assim Vai precisar esperar Mais um pouco Pra volta dele Pô O Fluminense Contrata o Ignacio Pra jogar Ser a dupla titular Ao lado do Thiago Silva Só que O Thiago Silva Só que o Ignacio Tem a lesão Aí tava pra voltar agora Pelo que eu vi Vai ter que esperar Mais um pouco Aí o Thiago Santos Tomou o terceiro amarelo No último jogo Foi suspenso Não pôde jogar hoje Aí vai o Manuel Que é literalmente A quarta opção Pra zaga do Fluminense Primeiro o Thiago Silva Segundo o Ignacio Terceiro o Thiago Santos Ainda tinha o Felipe Melo Antes do Manuel Só que o Felipe Melo Também tomou o terceiro cartão amarelo Minto O Felipe Melo foi expulso Enquanto tava no banco de reserva Cara o Manuel é a quinta opção Ele é a quinta opção Do banco do Fluminense Do banco não né Do elenco Ele é a terceira opção Do banco Marquinhos Foi pra dentro Jogou a bola na entrada Na grande área O toque do Renato Augusto John Kennedy Explode No travessão Tá aí É Internacional 2 Fluminense 0 Um resultado que a gente esperava Até pelo momento Dos dois times É Pelo futebol Que os dois times Têm jogado Mas que Essa questão Às vezes o pessoal fala Ah mas esse resultado Já era esperado O resultado já ser esperado Não faz com que ele não conte Pra tabela Não faz com que ele não faça Diferença pro campeonato O Fluminense precisa de pontos É E precisava ter pontuado Hoje ainda Que não fosse um jogo esperado E o Internacional Que precisa de pontos Pra continuar No seu ímpeto É Na parte de cima Se eu não me engano Agora até tá no G4 O Flamengo tem um jogo a menos Mas No momento O Internacional Passa novamente O Flamengo E o Itacom Cumpriu a missão E o Flamengo E o Flamengo